Salve, salve galera do YouTube aqui, quem fala aqui é o Sábio E hoje eu vou estar gravando 3 vídeos Todo dia eu vou estar gravando 3 vídeos Então por favor, se inscreva no meu canal E se minha voz estiver ruim, é porque meu celular está um pouquinho quebrado Aí não dá pra ouvir muita minha voz E depois agora vocês podem se inscrever no meu canal que é SábioSCP E depois eu vou estar fazendo outro canal pra vocês Ó, eu vou estar mandando um salve aí pro Lu Vou estar mandando um salve aí pro Thiago Pro Eike, pro Deus, pra todo mundo que tem aí Vou estar mandando um salve aí Tá mandando um salve E vamos lá Vamos lá Vamos jogar aqui Gombi É, que isso não Vamos lá Eu já joguei esse vídeo Porque se não fosse Beleza, vamos lá Eu vou estar jogando esse salve aqui E depois chegamos pra mim Pra gente o homem E depois Vamos lá E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí